O famoso diário de Santa Faustina, e a devoção da Divina Misericórdia, como é importante a gente ouvir o que os santos falavam. Santos que tiveram intimidade com Deus, santos que fizeram silêncio, santos que fizeram silêncio para se encontrar com Deus. É como é fundamental a gente fazer silêncio. Olha só as palavras até firmes de Santa Faustina. É o diário no parágrafo 119. Deus não se comunica a alma tagarela, que como o zangão na colmeia zumbi muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não anela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não anela condições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior, é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Veja que a alma tagarela, ela não consegue se comunicar com Deus, e ainda atrapalha os outros que querem se comunicar com Deus. Veja que empecilho numa paróquia, numa vida de comunidade, é uma alma tagarela. E eu digo, não só a pessoa que fala, a pessoa que fala demais e não reflete, obviamente, claro, mas também a pessoa inquieta interiormente, que traz agitação quando chega, que tira a espiritualidade de todos os ambientes. Como é fácil a gente cair nesse ativismo, e até mesmo na curiosidade espiritual, há tanta coisa que nos afasta de Deus, e até algumas que parecem que nos aproximam, uma curiosidade tagarela, mesmo falando de assuntos de Deus, às vezes o irmão está ali adorando Jesus, está ali num momento de contemplação, atingindo uma oração, uma oração interior em grau elevado, uma oração mental, chegando no grau de contemplação. Aí chega a alma tagarela ali, e puxa ele para o primeiro estágio de novo. E a pessoa ali fica, é obrigada a voltar para a área mais exterior. Entenda que nem tudo precisa ser falado, até coisas que parecem boas. O silêncio é necessário para a gente se comunicar com Deus, e quando abrir a boca, nós teremos palavras de fogo, palavras que colhemos no grau mais alto da oração, palavras que colhemos da boca de Deus. E ele vai se utilizar de nós para tocar o coração dos nossos irmãos. E a Maria de Fátima Osório, a mesma que pediu a oração ali, está falando, olha, estou encantada com a riqueza das palavras que a vocês foram inspiradas. E olha que ela também já vai apresentando espiritualidade. A Maria de Fátima vai entendendo do que a gente está falando. Quando há um pouco mais de silêncio, a gente começa, cada um fala de uma vez, o outro fala, o outro reflete, a gente pensa espiritualmente as coisas, e ela também já está pensando. Ela vê que as coisas são inspiradas. Isso aqui não é uma live comercial. a gente não está vendendo um produto, a gente não está se vendendo também, a gente não está querendo fazer a propaganda de nada. Isso aqui é uma vivência espiritual que a gente quer compartilhar com as pessoas. E a gente quer que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Já falamos isso em lives passadas. E Deus, se a gente quer isso, imagina mais Deus. Quanto mais Deus, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a gente se une. Se une para aprender, para rezar uns pelos outros. Também a Zenay de pé de oração, a gente coloca aqui para que as pessoas assistam e coloquem em oração, olha, o filho dela, Marco, liberte do álcool e cigarro. Ele se transforma quando bebe. Isso é, infelizmente, quando a gente está fora do castelo, no meio das 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 feras, as feras nos puxam para a escuridão e vão nos atrapalhando ali no caminho. Nós rezamos, vamos colocar nas nossas orações pelo filho da Zenay de para que ele seja liberto das garras das feras e adentre no castelo. Adentre no castelo e possa evoluir espiritualmente. Zenay de Garcia, amada irmã, Deus abençoe sua vida, força e fé na caminhada. Né, meu irmão? E aí eu vou passando para você com essas palavras de Santa Faustina, né? Ela, é interessante, né, que a alma tagarela, ela zumba, zumba, zumba e não fabrica mel. Não há doçura, não há substância, né? Ela não gera frutos. Fala demais, faz barulho demais, mas não tem nada a dizer. E aí E aí E aí